Música Há mais de dois anos, a UERN aguarda pelo lançamento do aviso de habilitação do Ministério das Comunicações para preenchimento do canal de rádio educativo ainda vago em Mossoró. A nossa universidade tem toda a estrutura para uma emissura de rádio. Curso de Comunicação Social, Corpo Docente e Técnico Qualificado e Equipamento. Por isso, a UERN desponta entre as entidades mais preparadas para concorrer a este canal. Através da petição pública, alunos, técnicos e professores querem chamar a atenção do Ministério das Comunicações agilizando o processo para que Mossoró finalmente possa ter um canal de comunicação 100% público, 100% da nossa gente. Então, participe da luta pela abertura da Rádio Universitária da UERN. Acesse o site uern.br barra universitária FM, assine a petição pública online e lute conosco pela criação de uma rádio com cara nova, com a cara de todos nós. Essa campanha é uma iniciativa do curso de Comunicação Social, Rádio Laboratório e Agência de Comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo o bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site, adotemossoró.org. Boa tarde, amigos da UERN TV. Mais uma vez preparamos para você um documentário muito especial. O que move o impulso da fé? Por que ela movimenta multidões? Nas Pegadas dos Fieis, é um documentário que registra uma das principais manifestações religiosas do Santuário do Lima, em Patu R.M., a Romaria do dia 1º de janeiro. Você vai conhecer um pouco da história do Santuário, vai entender por que tantos fiéis confundem Santa Rita de Cássia com Nossa Senhora dos Impossíveis e compreender as motivações que levam tantos romeiros e peregrinos ao Santuário no primeiro dia de cada ano. E ainda relato de fiéis que se declaram curados pela Santa Nossa Senhora dos Impossíveis. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que de uma graça alcançada. Meu nome é Francisca Bezerra de Lima, nasci no dia 10 de outubro de 1924. Meu esposo começou a trabalhar na construção da igreja em 1940. Antes da festa de Lima, terminaram para celebrar a missa lá. Aí começaram o que fizeram e depois foi a missa. Nossa Mãe sempre será, Maria, 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 cheia de graça e conçado. Sou padre Domingos de Sarfilho, missionário da Sagrada Família, tenho 39 anos. Há um ano e pouco, vim de Pernambuco para trabalhar, para ser missionário neste santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, aqui na Serra do Lima, em Patu, no Rio Grande do Norte. Música 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 Segundo uma tradição, que em Patu chama-se tradição lendária, porque existe a oficial. Proprietário destas terras, coronel Antônio de Lima, vindo a serra, quando chegou o momento da volta, então ficou perdido. Música 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 A pequena capela ficava nas imediações de onde hoje se encontram as lojinhas Era apenas uma pequeniníssima capela, chamada de Hermida Padre Henrique, ele chegou no santuário nos anos 40 Creio que ficou até os anos 50, foi transferido para o Ceará, para a cidade do Crato Lá passou 10 anos, retornou a Patu e deu continuidade até o término das obras E faleceu no ano de 1979, inclusive é sepultado aqui nos jardins do santuário Padre Henrique, na época ou à época, estavam tendo os grandes foguetes Os países desenvolvidos levando homens à lua, estudiosos, astronautas Homens iam à lua, e ele diz, vou construir uma igreja em formato de foguetes, mas não levando os homens Quero levar pela igreja, por Cristo, pela evangelização, homens a Deus, ao céu Do próprio Deus, quem formosa a realidade Transformai os impossíveis, amparai-nos com piedade Transformai os impossíveis, amparai-nos com piedade Vossa imagem nesta serra, nos atrai de todo canto Pois de vosso santuário, mitigais o nosso pranto Meu nome é Alvany Solano E meus pais, João Solano de Moura e Obdúlia Maria dos Anjos As promessas que fazemos, nos confortam de antemão O hino dos Senhoras Impossíveis foi composto por Mons. Humberto Bringue Os anos, no começo da paróquia, a nossa paróquia foi fundada em 1936 Então, ele foi quem compôs Minhações Impossíveis Vossa imagem nesta serra, nos atrai de todo canto Pois de vosso santuário, mitigais o nosso pranto Quem nos ensinou os primeiros cantos foi os pais alemães A quem tudo nós devemos E outros de outra nacionalidade, como holandês e mais outros Polonês também Mas os alemães deram muita contribuição aqui na nossa paróquia Tanto na nossa igreja matriz Como no Santuário do Lima, desde 1921 As promessas que fazemos Nos confortam de antemão Para quem tudo impossível Sempre vence nos acordes Nossa Senhora dos Impossíveis É Maria, Mãe de Jesus A mesma Maria de Nazaré Nossa Senhora da Salete De Fátima, de Aparecida De Lourdes É Maria, aquela que foi escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador Ela é chamada dos impossíveis Porque Deus realizou coisas que humanamente eram impossíveis a outras mulheres Maria, em vista do nascimento de Jesus É chamada de Imaculada Conceição Isto é, nela não existe imáculo alguma de pecado Ela é Virgem e Mãe ao mesmo tempo E Maria também é chamada Teotokos O grego quer dizer Mãe de Deus Três qualidades impossíveis às demais mulheres da Terra Por isso é chamada Nossa Senhora dos Impossíveis Santa Rita viveu muitos séculos depois na Itália Foi uma mulher fiel Mãe, esposa Portanto, mulher casada E depois de viúva Quis consagrar a sua vida Totalmente a Deus através da oração Consagrando-se E vivendo num mosteiro Na cidade de Cássia Isso era também chamada Santa Rita de Cássia E lá viveu toda a sua vida Santa Rita é chamada A Santa das Causas Impossíveis Por sua perseverança na fé Ela conseguiu algo que parecia impossível E como Nossa Senhora é chamada dos Impossíveis Santa Rita dos Impossíveis Então existe esta grande confusão Que há séculos se arrasta Nesta serra de Nossa Senhora dos Impossíveis A Serra do Lima Mas o santuário, desde os seus primórdios Foi dedicado a Nossa Senhora dos Impossíveis Mãe de Jesus O Padre Henrique Pintos foi quem fundou esta igreja Quem construiu esta igreja Um padre alemão E muito bom O Padre Domingo, quem não conheceu o Padre Henrique Na administração, o Padre Domingo é segundo o Padre Henrique Sem ter o que tirar O Padre Henrique Pintos, ele cantava muito assim Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe Venha o seguro do sumo bem Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe Venha o seguro do sumo bem Esta, do dia 1º de janeiro É uma das mais queridas para a Igreja Católica Nesta festa Dentro do Espírito Natalino Tendo celebrado as alegrias do Natal Então nos voltamos para a Mãe do Senhor Aquela que trouxe ao mundo o Emmanuel O Deus conosco nascido em Belém Então, tendo celebrado Jesus nascido em Belém Logo em seguida Celebra-se a Mãe dele Que é Maria Neste dia, 1º de janeiro Nossa Senhora é chamada de Maria Santa Maria Mãe de Deus Portanto, é uma festa grande Não só no santuário Mas é celebrado em todo o mundo católico Mãe do próprio Deus Que em formosa realidade Transformai os impossíveis Pela alma de meus filhos e meus filhos Uma comadinha já morreu Ela ficou, sofreu uma queda E quebrou a perna, o joelho Aí eu fiz, ela só vivia deitada Aí eu fui, fiz um voto A Nossa Senhora dos Impossíveis Para ela ficar boa Eu fiz a perna dela Enchi de algodão Milagre Ela ficou boa Eu fiz um milagre O tamanho daqui Da perna dela Aí fui pagar para a Messa Mazela Lá no Lima, de pés Mais de 50 anos que vem Porque eu comecei a vir para aqui Muito pequena Aqui eu conheço tudo E vem para vender Porque a gente, eu aposento É 460 real 465 Para passar 30 dias Para água, luz, burjão Farmácia, eu comer E se eu não me virar assim Eu não vou roubar Aí o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada E o muito sem Deus é nada É nesta alegria E estamos aqui Acolhidos com Maria Glória de Deus Com o fim de nossas senhora dos impossíveis E peçamos em que nos acompanhe ao longo de todo este tempo Neste dia mundial da paz Passamos nossa A proposta do Papa Se quiser motivar a paz Preserve a criação O Deus da bênção e da paz Nos congrega com a só família De pé Juntamente com o Dom Mariano O Bispo da Teocésia de Moçadão Padre Domingos De novo Se for Padre Domingos Padre Domingos Padre Domingos E vinceiros Desta celebração Cantando O pai Entre todas Pai Pai Mãe 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 Venha caminhar o Teu povo, Nossa Mãe sempre será, Maria, 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 cheia de graça e consolo. Venha caminhar o Teu povo, Nossa Mãe sempre será. A festa mais importante do santuário é a festa da Padroeira, que é o dia de Nossa Senhora dos Impossíveis, que é o dia 21 de novembro. Mas também existe o dia 1º de janeiro, no qual se desenvolve uma grande Romaria, é a Romaria de Santa Maria, Mãe de Deus, Romaria de Ano Novo. Mas, ao longo do ano, existem muitas Romarias, como da Juventude, Texto dos Homens, Romaria dos Vaqueiros e muitas outras, que também são importantes, Romarias nas quais se vê multidões, que chegam a 6, 10 ou mais mil pessoas a este santuário. Onde quero que você esteja participando da sua comunidade. Um dos pontos bastante procurados em nosso santuário é a chamada Sala dos Milagres. Nossa Senhora tem operado muitas graças. Através de sua intercessão junto a Jesus e o seu Filho, como nas mudas de Caná, ela intercedeu junto a Jesus e viu a transformação da água em vinho. Nossa Senhora tem realizado graças no meio do povo, que acorre a este santuário com fé. Muitas promessas, depois, são simbolizadas na Sala dos Milagres. Nela são colocadas peças, normalmente simbolizando uma determinada cura. Por exemplo, alguém tem uma dor imensa de cabeça, um tumor na cabeça, então, manda fazer uma cabeça de gesso ou de resina ou de madeira esculpida e coloca na Sala como um sinal de agradecimento. Quebrou uma perna, mas ficou curado, teve um câncer, então traz algum símbolo para demonstrar a sua cura. É uma Sala muito bonita, com fotos, com muitas partes do corpo humano, que, evidentemente, em gesso, madeira ou resina, ou outra forma qualquer, onde os fiéis, na sua simplicidade, expressam sua fé e seu agradecimento à nossa querida Mãe e a Senhora dos Impossíveis. Aí um nódulo, né? Tirou o nódulo, mas graças a Deus que não era maligno, não. Mas aí fizeram uma promessa, a pessoa fez uma promessa para me vir. Se eu ficasse boa, eu venho pagar, sabe? Aí, o ano passado, há três anos, eu tive um aneurisma cerebral. Aí fizeram outra, aí eu já venho pagar duas, né? A que eu já devia e essa da aneurisma. Eu perguntava para o povo, a roupa lá dela é preta, branca? Aí a gente, é preta. Aí eu vim do traje, aí eu deixo aqui, sabe? Isso aqui foi ocasionado no colégio, certo? Travessura de criança, na verdade. Ele acabou se furando no arame enferrujado. No caso dele, que ele é diabético, foi que o caso se agravou, certo? Que, no caso, a tendência era amputar a mão, só que com a fé da gente, graças a Deus, deu certo e só precisou de uma simples cirurgia. Subi a ladeira 12 horas do dia, de pé descalço. Subi e desci. Saí de casa 12 horas, de pé descalço. Uma graça alcançada. Um filho meu vivia 24 horas bíblico. Não tinha remédio, não tinha conserto. Aí eu me peguei com ela e alcancei essa graça. Me peguei com ela e alcancei essa graça. Aí quando ele parou com a bebida, passou dois anos sem beber, aí eu vim pagar a promessa. Saí 12 horas do dia. Cheguei aqui, paguei a promessa e voltei descalço. E nem feriu muito os pés. Olha, faz dois anos que eu me operei. Graças a Deus que não preciso tirar a mama, sabe? Eu fui para Caicó, sofri tanto, mas estou aqui. Se Deus quiser, graças a Deus, eu fui alcançada por Nossa Senhora Santa Rita. Subi a ladeira de pés, com pé descalço. Eu vou assistir à missa, se Deus quiser. Estou aqui para agradecer à Nossa Senhora mais um ano, um ano. E com os poderes dela e a de Jesus. Do ano que entro, se Deus quiser, eu estou aqui novamente com todos os meus irmãos. E a última coisa que existe para mim é a minha religião. Eu sofri 10 terceirados, passei 10 de UTI. Hoje, entrei e vejo a sangue para mim, campina. Sem saber quem existia no ensino de hoje, eu pedi a Nossa Senhora, pelo amor de Deus, e hoje estou aqui com todos os meus irmãos. Mais uma vez, obrigada, minha mãe. Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Mas fiz o ar e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar Meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Vale do Senhor E aqui para ver o rei Amém Amém. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra ser Deus, Maria do povo meu. O grande recado que Nossa Senhora diz aqui, que não somente nela Deus fez coisas impossíveis, mas Ele continua ao longo da história a fazer coisas impossíveis em quem se há. Divulguem a todo mundo que aqui é o lugar onde Nossa Senhora mostra que Deus fez nela coisas impossíveis. Por isso é um título muito importante, Nossa Senhora dos Impossíveis. Mas ela diz a cada um de nós que volta para as suas casas que Deus continua fazendo coisas impossíveis. Tudo pela santa fala. O que a gente pede a ela com fé, pode esperar que alcança. Ela nos abençoa e nos protege, abençoa toda a população, todos os rumeiros que vão lá, vindo de fora. E para mim é a nossa alegria, para mim é um pedacinho do céu que temos aqui em nossa cidade, é o Santuário do Lima. Venho seguro do sumo bem. Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado pela audiência. Você também pode curtir a nossa programação pelo canal da UERN TV no YouTube E acessar também a nossa fanpage no facebook.com.br UERN TV Um grande abraço a todos Lá, 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 Obrigado.